Estava com o xidistano, tirando o sono da velhinha. Olha, vai lá! Chega lá dentro desse tipo, foi? Foi! Chega lá dentro desse tipo! Tipo antes que foi? Foi! 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 Você ia na caçada de marreta! Eu ia na caçada! Só lhe foi! Aí quando eu passei, eu já ia roubaro! Ê! É caçada de marreta! Não! Espera aí! Só um minuto! Tá vendo aquilo? Uma daqui veio pro cara que foi caçada de marreta e dava em caçada é ela! Ah! Fala! Tá bom! Eu digo foi eu e o outro cara! Foi eu e o Lucas pra caçada de marreta! Ok? De uma cara! Aí o que ele deu pra? Assim, eu levei com aADO AULARINA e lança ali e da muita limição! Ae! Luco então eu e mandei pra calar então? Vamos mostrar que ele faz! É isso que gasta! Lanzarina e muita munição! É isso que gasta! Lanzarina! Isso! E muita munição! O que é munição? Não, é o que ele coloca dentro do... Ele não sabe o que é munição, mas ele mandou a churro, ele quer com o churro, churro, caro de churro, e aí, eu tô com o que? Churro, só tem esse carro! É que eu fiz o carro da churro, só com a maceta, eu tô me churrando com a régua, eu tô com o churro, é, eu tô com essa rúdica, eu sou com o churro, e estou com o... Lanzarina! Lanzarina! Aí! Isso aí! Eu tô vendo você, que traz a noite, eu tô fazendo vontade! Aí! Que traz a noite, eu tô fazendo vontade! Aí! Ficou ele, e ele que traz a noite! Puta aí! É! É contraria, mirando! É contraria, eu vou estar mirando! Aí! 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 Isso aí, eu tirei! Ó! Manda ele se calcular, manda uma régua que eu matei! Fala pra ele que eu matei! Aí, você manda ele se calcular, eu vou falar você que eu matei! Tchau! Tchau!